Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês como conseguir os equipamentos do Robin aqui no Injustice 2 Essa é a configuração que eu estou usando nele, vocês vão ver como o desempenho dele vai estar bem bacana, ele vai ficar bem agressivo e vai dar bastante combo A gente vai enfrentar aqui primeiro a Arlequina e se eu não me engano ele só não mexe tanto nas coisas da fase, ele não vai usar tanto os atalhos da fase Mas ele vai ficar bem agressivo e quanto maior a torre, mais longe vocês vão conseguir chegar Aí, boa Ó, que da hora Ó, 13 hits ele deu E ele sempre está gastando a barra Pose de vitória dele, aí que massa Vamos enfrentar então agora o próximo personagem Os loads do jogo também são bem rápidos, vocês podem observar aí, eu quase não estou tirando Porque ele quase praticamente não faz diferença, é bem, bem rápido mesmo Bora Pra cima do espantalho Aí, mano Boa Boa Aê 12 hits Calma Calma Aê Boa Aê, da hora Vou enfrentar Vou enfrentar agora o próximo personagem Vocês estão observando que ele está usando bastante a barra de baixo, né Agora a gente vai enfrentar o Hellboy Ele só não está soltando os especiais carregados Porque ele praticamente não deixa a barra carregar Mas vocês podem observar que ele está bem agressivo E com essa IA vocês vão conseguir chegar bem longe na torre, tá Pra ganhar bastante item Bastante equipamento aí do Robin Aí, boa Nossa, ó 12 hits Calma Não Opa Aê, boa Isso Ó, ele ainda deu tempo de carregar o especial Só que ele acabou não soltando dessa vez Aí, boa Ganhamos mais um equipamento pra ele Bora pra próxima luta Quanto mais personagens vocês enfrentarem Mais equipamentos o jogo vai dar Eu vou fazer normalmente de 5 Porque daí fica mais prático pra vocês acompanharem como que fica o personagem, tá Agressão E os ataques Isso deve ser um sonho Prometo-lhe que sou de verdade Em 30 segundos você vai apagar Começou Vai, boa Eita Boa Boa Aê, meu querido Vamos pro próximo personagem A gente já tá chegando no final da torre Vamos enfrentar agora o Brainiac Lembrando que o personagem que vocês quiserem Deixa nos comentários Que eu vou trazer no próximo vídeo Beleza? Então você é um gênio, né A lenda cumprida E reclamo do meu é Começou Boa Aí Boa Boa Calma Aí Pena que ele errou Mas ele soltou o especial Vocês viram Mas ele acabou defendendo ainda Bom pessoal Quem gostou do vídeo Deixa um gostei Comenta Compartilha Se vocês ainda não são inscritos Se inscreve aí Pra acompanhar os próximos vídeos Não esquece de ativar o sininho E deixar embaixo O nome do próximo personagem Que vocês querem ver aqui Trazendo no canal Vamos ver só se ele trouxe Algum item Diferente aqui pra ele Ao finalizar Aqui vai dar o nosso dinheiro Ok E a gente ganhou mais uma caixa E mais uma ficha de regeneração E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL